Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou, e aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor, você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração impediria Duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou, e aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor, você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração impediria Duas vezes você Duas vezes você Se a saudade não doesse assim De que eu menos terras Eu sei que o meu coração é Eu sei que isso Eu sei que o meu coração é